Ele chegou pra mim e falou assim, Gui, cara, você é gestão de pessoas, você sabe, porra, trabalhar governança e compliance, porque eu vim de empresa, né? Eu preciso de você, tocando a empresa. Porra, percebe, pessoal, você começa um negócio do zero, onde ninguém acreditou, você foi, você coloca na roupa do meu irmão. Ele é estigmatizado por todos, todos olhando ele como uma piada, que é assim que foi, né? E o cara, quando a coisa começa a acontecer, ele pega e passa o bastão. Isso é de uma humildade que talvez eu, na época, não teria, tá? Eu teria a vaidade de falar assim, não, vou junto. E às vezes o empreendedor precisa entender que você tem a prática, tem a capacidade, por assim dizer, pra chegar até aqui. Depois, amigo, você precisa de ajuda, né? E foi o que ele fez. E ele me chama e fala, pô, Gui, toca aí e tal. E aí, nesse período, ele sai do Brasil, ele foi morar em Miami, em 2015 ou 2016. E eu assumo a empresa. Bom, aí agora vamos botar sob a ótica do Guilherme. Eu assumo uma empresa onde 100% dos licenciados foram pela força do meu irmão. Quantos tinham? Tinha seis ou sete, alguma coisa do gênero. Então, todos ali estavam pelo meu irmão. Assume o irmão mais novo, né? Que não tem aquela pujança que ele tinha, né? Então, eu tinha que falar assim, cara, eu tenho que entregar algo tão maior, tão grandioso, pra justificar. Então, na minha cabeça, quando eu assumi a empresa, eu falei, Henrique, eu preciso de um salário pra poder sair da Renault. Um salário interessantíssimo, que garantisse a minha situação ali. Eu sou um cara de muitos filhos, né? É, começou cedo. Eu tenho logo quatro, né? Não tem só muita franquia, mas tem muito filho também. São quatro, né? São quatro, são quatro. E aí, eu falei, cara, eu preciso de um salário, né? Pra me garantir. E eu preciso fazer um trabalho tão bem feito, que os meus resultados falem por mim. Deixa eu fazer um parêntese aí, porque me parece que a gente tá falando agora de mudança até de perfil de liderança, talvez? Total. Você é um cara mais técnico, líder pelo exemplo, e teu irmão ali é um cara mais operacional. Cara, eu, assim, profissionalmente, eu sou um cara muito pé no chão, muito frio, muito... Eu não grito com funcionário, eu não grito com franqueado, eu sou o cara calmo. Na medida possível, mas calmo. Então, eu sou um cara muito estrategista nas minhas decisões, entendeu? Eu não penso com o fígado. Dificilmente você vai me ver, eu paro, eu respiro, eu penso, tecnicamente com o que fazer. Então, quando eu entro na empresa, na minha cabeça é, cara, eu já tenho o GMV, sell out, eu já tenho, já vendo. O que eu preciso fazer? Uma empresa. Hoje, falando, parece simples, mas começa dos... Pega um papel no flipchat, vira a página e fala assim, cara, tem um papel em branco, o que você faz? Então, onde você começa? É difícil. Então, eu chamo um advogado, falo, cara, olha, me organiza minimamente, nada de muito detalhe da parafuseta, não, não. É um mínimo do mínimo. Então, organizamos ali minimamente, juridicamente a coisa, formalmente a coisa. A gente não tinha contrato com os franqueados, bicho. Nem era franqueado, licenciamento de marco. Então, a gente tinha contrato na época. Era de boca. É muito louco pensar isso hoje. Mas era de boca. Então, tem que organizar minimamente ali. Você precisa organizar as caixinhas do marketing, do financeiro, do comercial, do administrativo, do operacional. Isso tudo leva-se um tempo. Não é de uma hora para a outra. Bom, qual a primeira caixinha que você coloca? Tem que ter um financeiro. Depois do financeiro tem que ter um operacional. Comercial e marketing no começo é tudo junto. Depois se separa. Então, eu fui e ao mesmo tempo, pessoal, eu fui aprendendo. Eu fui estudando aquilo. Fui olhando as empresas que eu admirava muito, os empreendedores. E fui junto, me tornando o que eu sou hoje. Sempre construção. Então, eu fui vendo. Pô, o que o Jeff Bezos fez no começo? O que o Phil Knight fez no começo? O que o, sei lá, o Rony Mesler fez no começo? O que o Jorge Paulo fez? Eu fui aprendendo com esses caras, meu irmão. Fazendo curso, estudando, lendo, YouTube pra caceta. Eu tenho histórias engraçadíssimas no começo da coisa. Uma vez um franqueado meu falou assim, pô, aqui tem uma pessoa interessada querendo comprar uma franquia. Eu falei, pô, show. Vamos lá. E a gente foi tomar. Não tinha sede, né? Porque hoje a gente tem a sede aqui e tal. Mas não tinha sede. Vamos tomar um café. Sempre é café. Vamos tomar um café. Aí ele sentou num café no Shopping Leblon. Aí sentou esse meu franqueado, o sócio dele e o interessado. Sentamos e tal. E estamos batendo papo. Eu sou um cara comercial pra caceta, né? E aí lá pelas tantas o cara vira e fala assim, cara, você fala e tal. Mas como é que a gente faz agora? Você tem coffee e tal? Porra, bicho. Coffee que é circular de oferta de franquia. Eu, na época, essas nomenclaturas, zero. Aí eu dei uma engabelada. O garçom chegou, não sei o que. Eu falei, cara, vou te dar um banheiro rapidinho e tal. Eu fui banheiro e Google. Coffee e franquia. Aí a circular de oferta de franquia. Eu voltei gigante, né? Falei, irmão, tu quer uma coffee? Eu tenho a maior coffee que tu vai ter na tua vida. Então esse tipo de coisa, assim, pessoal. Se eu tivesse que parar, não, fazer um MBA nos Estados Unidos pra voltar a aprender, sabe? Não. A gente foi aprendendo conforme foi... A coisa foi meio rollout mesmo, sabe? Muito legal. A coisa foi acontecendo, né? Com alguns erros e muitos acertos. Mas foi desse jeito, entendeu? Muito legal. Que tal assistir o episódio completo? Continuem conosco. Pode RJ. O seu podcast que une tecnologia e gestão. Uma realização? J.J. e Rio Quality. Siga nossas redes. Arroba, pode RJ. Arroba, J.J. pedidos. Arroba, Rio Quality. Ah, e não se esqueça. Se inscreva no nosso canal.